Bom dia! Minha voz está começando a voltar ao normal. Hoje, gente, é terça-feira e eu vou gravar um vlog pra vocês hoje, porque hoje vai ser o Smash the Cake, o ensaio de Smash the Cake do Guigui. Eu estou muito ansiosa, gente, muito, muito, muito. Ai, será que ele vai colocar a mão no bolo? Será que não? Não vou criar expectativas, porque quando foi a do Henrique, ele não colocou a mão no bolo, tá? E eu fiquei, meu Deus, mas o Henrique é diferente do Guigui. Então, pode ser que sim, pode ser que não, mas também se eu não colocar, vai ser um ensaio maravilhoso, lindo, que a gente vai fazer com a nossa família, né, gente? Então, e eu vou gravar tudo pra vocês hoje. Já estou pronta e decidi fazer uma maquiagem super leve. Estou até usando BB Cream, sabe? Bem, bem, bem dia, assim, bem, né? Quero vestir todo mundo de vermelho pra poder fotografar o Smash the Cake. Por ser o tema, da cor do tema do aniversário, enfim, o bolinho é amarelinho, a coisa mais fofa, vocês viram no outro vlog, né? E eu vou gravar tudo pra vocês, gente, então vem comigo. Chegou aqui, tá aparecendo o meu vlog. É, ele veio tirar as fotos do Smash the Cake. Vamos ver a bagunça. É. Aqui, o Henrique, o Pateta, ele, também não dá pra colocar muita coisa, porque depois o Henrique vai, então, tipo, o Senado vai meio se perder. Você viu que tem todo mundo de vermelho, né? Sim. Parabéns pra você, nessa data... Ali quer mão pra andar, tá vendo? É. Nessa data, querida, muitas felicidades. Ai, meu Deus, eu amo minha mãe. Crescendo um bom de Mickey? Era alguma coisa na edição. Ai, eu acho que eu tô em mim lá, que isso é mais legal. Quer ver, tipo, tirando, ele pegando e tudo mais. Eu acho que fica melhor. Vamos montando aqui com o jardim, vai ficar lindo, né, esse, assim, o fundo. Aí a gente vai colocar o bolo amarelo e o senhor... Ai, tem uma borboleta. E o senhor... Ah, ele tá louco pra ir lá. Tá louco, né, filho? Segura aí a saciedade. A Mari vai fazer retrospectiva, né, Mari? Vai ser uma retro bem linda. Emocionante, super diferente de todos. Gente, olha esse bolo. Eu estou levando agora o bolo lá pra gente pôr no cenário, pra começar as fotos. Aqui, ó. Uou! Um chamador de atenção. Parabéns, parabéns, parabéns. Cadê o Bibi? Imagina que seja essa, né? É. Tem o Pateta também, né? Ai, que delícia! Gigi? Ai, a florzinha! É a florzinha pra dar pra mamãe? Cadê o Miquel? Eu vou pegar o Miquel. Ah! Nossa, que galinha pedia chata essa. Não tem música. Cadê o Gigi? Gigi, olha aqui. Olha aqui, ó. Uau, uau! Uau, uau! Olha aqui, uau! Ela e seus truques, gente. Gostou, uau! Toco, né? Uau, uau, uau! Uau, uau, uau! As crianças amam o Matanê Rito, ó, porque ele não se mexe. Deixa, deixa, deixa. Hum, gosto! Nham, 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 nham. Nham, 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 nham. Parabéns pra você. Nessa da... Ele gosta do Pateta. Ai, meu Deus! Come o bolo, Pateta. Pai, comecei. Isso, faz isso, ó. Ai, que gostoso! Ai, que gostoso! Cadê? Cadê? Sabe o que eu faço às vezes dá certo? Eu vou com o topo de bolo e a criança vai na hora pegar o topo de bolo e já vê que se morra aí. Pode tentar. Ai, ai, ai. Ih, que bom! Sujou. Olha isso, ó. Bate a mão. Pá, pá, pá. Não gostou. Pá, pá, pá. Pá, pá, pá. Hum! Ai! Cadê o parabéns? Olha aqui. Gui, 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 gui. Parabéns pra você. Nessa data querida. Olha o meu casalhinho, ó. Muitas felicidades. Olha o bolo. Hum, gostoso. Dá um pedacinho pra mamãe. Come. Dá? Ai, eu ia cair. É, ele quase foi. Assim, Gui, ó. Olha só. Enfia a cara no bolo, Gui. Hum, quer? Tenta aparecer a terceira pele. Não. Não quer? Papai. Olha o papai. Passa no narizinho dele. Passa no narizinho dele, assim. Ah! Olha, olha, olha. Eeeey! Olha lá, Ati. Olha lá, filho. Aqui, piui, piui. Pá, 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 pá. Você? Põe a mão. Muito boa. Eih! instrumentsa na boca. Na boca. Pá, 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 pá. Nhami, nhami. Quer que até uma colherzinha pra ele? Pra ver se ele pega? Vai, miguel, nham, 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 nham. Oi, 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 nham, 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 nham. Nham, 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 nham. Ai, me dá um pouquinho? Ih, nham, 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 nham. Olha o papá, olha o papá, que gostoso, dá para o Mickey, que delícia, vai lá Riki, ensinar para o Guigui, como que faz, toca no bolo também, tira a menha dele, faz assim, olha, come, é gostoso, dá para o Mickey, olha, olha, morde, só senta aqui, só senta aqui, eu vou sentar também, olha, todo mundo sentado, confia no papai, está bom, confia no papai, você só vai sentar, confia no papai, faz carinho no Guigui, aqui, olha, faz carinho aqui, olha o bolo, vai subir o bolo, vai subir, tipo, bate no bolo, bate no bolo, olha a mão do Mickey, Riki, você consegue dar um passinho para cá, a farinha está na frente, olha lá, olha, papá, 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 Riki, Riki, faz carinho, faz carinho no irmão, é farinha, é farinha, é farinha, Riki, cozinha com o irmão, Riki, Riki, faz papá para o Guigui, não, pode pegar a colher, quer uma colherzinha, quer uma colherzinha, Riki, também, quer uma colherzinha, Riki, quer? Bolo, 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 bolo Cadê o bolo? Cadê o bolo? Olha o Mickey, pega o Mickey Olha a sua perna Olha o Mickey O Mickey vai te pegar Olha a bundinha dele de Mickey Senta ele fora do pano Pra ver se ele fica menos agoniado Cadê o bolo? Olha o Mickey Deixa eu cheirar Deixa eu ver se tem cheiro bom Já cheirou O papai vai comer Vou cheirar? Não O Mickey vai cheirar? Cheira o bolo Cheira o bolo Cheira o bolo Cheira o bolo Olha o Mickey Olha o Mickey sujou o dedo muito bem Você é muito corajoso o Mickey Agora suja o nariz do Mickey Suja o nariz do Mickey Aqui ó Nossa Que prático, pais Filho Olha a perna cheia de grama Aqui cheia de bolo Filho Cadê o Guigui? Cadê o Mickey, Guigui? Olha o pateta Olha o apu Olha o apu Olha o apu Guilherme, Guigui E tá muito lindo Gente, finalizamos as fotos Foi tão corrida De almoço pro Henrique Ai agora eu tava gravando um pedaço da retrospectiva Pra passar no talão do aniversário do Guigui E tava gravando um depoimento muito fofo Da retrospectiva também E agora o Guilherme vai gravar E gente, eu tô muito, muito roca Meu Deus Mas como vocês viram O Guigui não enfia a mão no bolo Quando ele viu o bolo ontem Gente, ele ficou louco pra enfiar a mão Eu falei Meu, ele vai enfiar a certeza a mão no bolo Despreocupado estava E aí chegou Não, ficou meio Eu acho que a textura do chantilly Não curte muito, sabe? Mas gente, de boa Foi muito gostoso Foi muito legal E agora eu tava bonitinho Cantando parabéns Tá feliz Então é isso que importa, sabe? Eu acho que quando você faz as fotos do seu bebê Do seu filho Não importa se dormiu Se não dormiu Se colocou a mão no bolo Se não colocou Se melecou Se não se melecou Se chorou Eu acho que importa sim Ele tá bem, sabe? Se ele estiver bem Se ele estiver feliz e contente É o que importa Isso é uma recordação pra sua vida E a recordação que a gente teve O Henrique também não curtiu Então é a nossa recordação da vida Gente, todo mundo já foi embora Já almoçamos Guigui almoçou Aí o Guilherme simplesmente falou assim pra mim Amor, faça um brigadeiro, por favor Tem essa E aí agora estou fazendo brigadeiro Top Que ele tanto queria Que ele tanto deseja Meu Deus do céu Isso que tem fé Não tem nada de gostoso pra comer Não, gente Tem um monte de ovos de Páscoa Como não tem nada de gostoso Guilherme, ele não come o ovo Não come chocolate assim Aliás, quando ele come o abate, chocolate Tá ansioso Tá ansioso Ele dizia ansioso Ansioso pra quê? Tá quer? É Deixa eu dar um abraço Um beijo Abraço Dia do abraço Me dá um abraço Que maior É mesmo um abraço Vai, um abraço Voltei novamente Nossa, gente Essa minha voz não passa Não passa E agora o Guilherme acordou A gente vai dar uma voltinha No condomínio Vou pegar alguma frutinha Pra ele ir comendo Estou procurando meu chinelo Carro Perco Chinelo e celular Vocês também são assim? Nunca acho Nunca, nunca Enquanto a gente brinca Papai faz o quê? Mata pernilongo Oi? Gente do céu Tem muito pernilongo aqui fora Oi? Ele vai capazinho A gente tem sorte É, que tem muita casa com mais Aqui, aqui Vi um passando aqui Juro que eu não sei A gente tem Aí, ó A gente tem muita sorte É A gente tem um ou outro Aqui Ele cai, mas não mata o pernilongo Oi? Cuidado aí Esse cartão tá lá É aqui, ó, vida Tá, um incômodo Ali em cima no teto A balada deles Ali no outro teto Olha o feio Olha o absurdo, gente Eles ficam acumulados Tudo num Num brinquedo Se o Guilherme for na piscina de bolinha ali Vai achar um monte É Se ele pegar Uma bolinha pra cima Ele vai achar um monte Olha aqui É Gente, agora cheguei aqui Pra pegar o Henrique na escola O Guilherme ficou com o Guilherme Pra dar jantar Provavelmente vai ser aquela loucura De dar banho Dar jantar Dar uma coisinha pra o Henrique comer Porque ele já tá aqui na escola Botar os dois na cama Aí quando eu pegar o celular Gente, eu vou finalizar o vlog por aqui Mas Então assim, gente Eu já vou finalizar o vlog por aqui Porque vai ser essa rotina Como eu falei pra vocês E eu espero muito Que vocês tenham gostado desse vídeo Foi muito gostoso Foi o que eu falei pra vocês O que importa É você estar com o seu bebê Ele estar feliz É a recordação das fotos E não importa se ele comeu Se não comeu O Guilherme comeu açúcar Fico mais aliviada Mas enfim Mesmo também se tivesse comendo Um pouquinho Então tá tudo certo Entendeu? E é isso, gente Maternidade é isso, né? Vamos desencanar Vamos deixar a pressão de lado E vamos começar a aproveitar Mais os nossos filhos, né? Mas é isso Deixem bastante like Se inscrevam no canal Até o próximo vídeo, gente Um beijo Tchau Fiquem com Deus